e aí ó vai fazer assim ó entrar lá no kawaii e aí você vai entrar aqui ó no sinalzinho de mais e aí você vai aqui ó vídeo e aí procura aqui nessa parte aqui ó aonde tá aí vai aqui ó um exemplo eu vou escolher esse e tiver que vídeos vídeos aí eu vou escolher um exemplo esse aí ok tá selecionando aqui ó você tem essa setinha aqui ó você clica nela aqui ó editar aí aqui ó você clica aqui tá vendo ó você viu que apareceu uma setinha aqui você puxa pra onde você quiser ó aí você corta até onde você quiser ó aí aqui já ficou salvo tá vendo ó aí vamos supor aqui ó você vai corta e puxa até onde você quer ó você pode melhorar a velocidade também se quiser mais rápido aí fica assim ó entendeu aí aqui você salva aí ó suponhamos você quer cortar de novo você clica aqui ó aí volta aqui ó aí vamos supor esse daqui você não gostou dele você quer deletar você pode deletar ele deixa isso aqui ó aí vamos supor você quer colocar música depois de você salvar você vem aqui clica aqui ó na aí aqui é pra você colocar a legenda ó você escreveu o que você quiser aí feito aí você pode selecionar ela o tempo que você quer ó até onde você quer tá vendo ó aqui ó um exemplo aqui ó você quer a legenda aqui ela vai ficar só aqui ó entendeu aí vamos supor você quer música você clica aqui áudio aí aqui ó som aqui ó você tira o som original tá vendo ó aqui é o som original você tira aqui é o volume aí aqui você escolhe as músicas que você quer ó aí você tira o áudio original aí depois só para o próximo depois de pronto e publicar aí você escolhe o que você quer entendeu espero que sim desse jeito só eu fazendo para você logo aí vocês estão aí eu sei tudo de realmente não sei eu sei